Bom dia, tudo bem? Gurias e guris. Lembra que eu fiz um vídeo que eu perguntei o que vocês faziam com os retalhinhos de vocês? Pois então, eu já fiz tudo que eu podia fazer com aqueles 71 retalhinhos que eu tinha. Lembra que eu fiz, que eu juntei de 3 em 3 e que acabou virando um quadradinho. Eu fiz algumas peças com o que deu, né? Com a quantidade que eu tinha. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês quanta coisa, e quanta coisa bonita a gente consegue fazer com retalhinhos. Gente, eu não tô falando de retalho, eu tô falando de retalhinho. Eu fiz esse coração, tá fofinho. Vocês conseguem ver os quadradinhos aqui dentro. Aí eu coloquei uns agradinhos, né? Os enfeitezinhos. Uma renda que eu tingi. Tem mais uma rendinha aqui. Aqui o botão. E atrás eu aproveitei um pedaço de uma barra que veio na mesma caixa que vieram os retalhinhos. Tá? Então agora eu tô decidindo o que eu vou fazer. Se eu vou fazer um pingente, ou se eu vou fazer um chaveiro, ou se eu vou botar junto de brinde numa encomenda. Tá pronto, tá? Fiz uma capa pro meu livro. Ó, que é a frente da capa. Tá? No vídeo fica o contrário, né? Opa! A frente da capa e atrás da capa. Então aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz. Essa parte aqui, ó. Aqui, da lombada pra cá, foi um quadrado feito com quadradinhos. Aqui vocês conseguem ver direitinho, ó. O retângulo maior e os mesmenorzinhos. Como eu já tinha feito um trabalho e sobrou umas tiras, eu não cortei, essas tiras já estavam cortadas. Eu aproveitei, ó. Pode ver que eu vim me andando tira por tira. Eu fiz ele um pouco maior, tá? Aqui, ó. Pode ver. Aí, o que que eu fiz pra que a capa ficasse firme? Eu passei duas costuras, tá fazendo? E ficou um detalhe... Duas costuras em cima, duas costuras embaixo, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Duas costuras embaixo. E aí, eu botei uma cianinha, botei um botão de ouro velho, que combinou com os tons de um verde aqui próximo. Dois botõezinhos, uma laranja bem forte, uma amarela com os pintadinhos, que combina também, que conversam entre todos eles. Tá? Uma capa lindíssima. Toda ela com aproveitamento. Aí, eu fiz um jogo... Mais uma peça de ó. Uma peça de um jogo americano, que eu fiz pro meu marido. Aqui, vocês conseguem ver todos os quadradinhos. Esses quadradinhos, foi o que eu falei pra vocês também num vídeo, que eu fiz bem rapidinho, de 15 por 15. Ó. Aí, eu peguei uma tirinha azul, que eu também já tinha feito um trabalho, que foi da borboleta, que foi a toalha de mesa, que eu vou botar o forro ainda. E eu cortei menorzinha, só pra fazer um detalhezinho. E aí, fiz o viazinho com a própria... com o próprio azul marinho. Ó. Aí, eu já fui fazendo o quilte dele, com a própria. Eu fiz todo com um pezinho, tem um... Minha máquina tem poucos botões... pontos decorativos. E eu usei esse detalhezinho aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui, e fiz só aqui. Repetindo as quatro pontas. E aqui no meio, eu passei só uma tirinha em cada um. Olha que peça linda. Deixa eu ver se eu tô mostrando direito. Linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Só com aproveitamento. Tá? Aí, eu fiz um novo... Pra mim, eu fiz um... Um porta-alfinete. Só com os pretos. Como eu não quis misturar os pretos com os tons, eu procurei pôr... Harmonizar os tons. Eu botei esses aqui, os mais próximos. E atrás, também, o aproveitamento de um outro tecido que eu já tinha. E que eu fiz uma emenda. Então, pra dar um charmezinho, eu botei esse botão. Ele tem um tom de... Um rosinho, um beijinho. E botei o azul. E fiz o mesmo tipo de desenho ali, ó. Do ponto decorado, ó. Eu fiz o mesmo. E aí, ficou uma peça super bonita. Tá? Aí, eu fiz um... Primeira vez que eu faço. Uma maçã estilizada. Pra pôr em cima da mesa. Ou como enfeite. Aí, eu fiz essa argolinha aqui. Porque a gente pendura, deixa penduradinha. Eu tenho os meus ali. E atrás, também, é um outro tecido que eu já tinha. E que eu... Sobrou um pedacinho. E eu aproveitei todo ele. Tá? Ó. Essa peça tem manta. Essa peça aqui, a parte de cima, eu botei uma camadinha de manta. Depois, botei enchimento. Essa peça tem manta. E essa peça aqui também tem manta. Então, todas essas peças aqui tem aquela camadinha de manta. Aí, eu fiz assim, ó. Tinha um pedacinho de toalha. Ó. Um pedaço de tecido de toalha, já toalhado. E eu fiz um tom de lilás aqui, ó. Deixa eu tirar meu café pra cá. Olha. É todo ele. Aí, botei essa... Passa marina aqui. Também combinando. E aí, um outro pedacinho que eu tinha, que sobrou de um trabalho. Dessa... Dessa... Dessa rendinha aqui. E fiz uma toalhinha. Pode ser um batimão. Pode ser uma toalhinha pro banheiro. Pode ser uma toalhinha pra beber. Pode ser uma toalhinha de kit higiene. Aí, vai de cada um. Tá? E ontem eu terminei esse aqui. Ai. Ó. Eu fiz uma toalhinha. Aí, sobrou o que sobrou mesmo. Pode ver que tem preto. Tem rosa. Aí, foi a sobra... A sobra da sobra. E aí, esse mesmo tecido foi o que eu forrei o coraçãozinho. E eu botei um azul atrás. Aí, esse aqui eu não quitei, porque eu só fiz assim. Não botei manta. Esse não tem manta. Tá? Então, são quantas peças? Uma. Duas. Com duas, quatro. Cinco. Seis. E sete. Eu fiz sete peças. Sem botar nada fora. Todos os retalhinhos foram aqui. Eu só usei um retalhinho. Que quando eu fui costurar, ele espichou. Então, ele tinha uma certa elasticidade. Aí, eu descartei. E eu digo, não. Não vou usar, porque eu vou perder um pouco mais de tempo. Não quis. Foi só aquele ali que eu não usei. O resto, todos estão aqui. Quantas peças foram feitas? E eu quero... O detalhe que eu quero marcar com vocês é... Retalhinhos. Não foi... Não é retalho. Não é retalho de dez para dez. Quinze para quinze. Vim. Não. Retalhinhos. Eram retalhinhos pequenininhos. Dois retângulos. Me lembra quatro por seis. E um outro um pouquinho maior. De quatro por nove. Uma coisa assim. E que eu uni e disso eu consegui fazer todas essas peças. Mostre aí para mim. Me mande uma foto. Deixe aí nos comentários para ver os trabalhos que vocês fazem com os retalhinhos. Eu tenho muitos retalhos. E eu quero começar. Eu quero fazer uma colcha para o verão. Que aqui nós estamos no sul. Nós temos um verão bem rigoroso. Ele é bem quente. Mas é sempre bom ter uma colchinha assim. A mão. De fácil acesso. Então eu quero fazer toda ela com retalhos. Eu quero usar tudo. Aí eu vou usar todos os retalhos que eu tenho mesmo. Todos. Eu quero usar todos. E eu quero uma... Vou fazer uma outra colcha. Que eu já tinha começado. Que eu fiz uns blocos. Que eu já mostrei. Mas depois que eu conseguir fazer. Montar tudo como eu estou imaginando. Eu venho trazer e mostro para vocês. Para encerrar esse vídeo. Que já ficou longo demais. Eu queria mostrar para vocês uma caneca que eu ganhei. Isso aqui é uma fé. Foi a festa de formatura da minha cunhada. E o meu marido fez para mim. Que eu adoro caneca. E foi um lindo presente. Tenham todos um bom final de semana. Uma outra semana maravilhosa. Aproveitem seus retalhinhos. A gente só precisa de dedicação. De amor. E a gente parar. Estar 100% naquilo que a gente está fazendo. E é um belo de um reaproveitamento. Ok? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.